Nego nem tudo são flores, quando sai bem se esquece só as dores Falso profeta e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando sai bem se esquece só as dores Vida não é um circo de horrores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falso profeta e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passo de acusadores, que eu de perfeitos fosse Eu só quero a liberdade, pego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas e grades, nem te sentar aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de fala, Deus me deu o dom da palavra Chego por novo, trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se cala E agora me diz, que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadeia hospício, visita estranha no ninho Jogaram pedra e julgaram como anjo caído, mesmo com o amor de Cristo é que eles temiam O jovem negro vira rei, deram coroa de espinhos Mas, um filho da guerra, minha irmã se resiste, aprendo com a queda, levanto na crise Eu só sou um fruto das minhas raízes, cresci no morro, ruadas, crianças infelizes Marto de volta era triste, o homem é mais burro, não é o que não sabe o que fala E sim o que no erro persiste E essas joias foram minha casa, na onde a maldade reside Onde dão armas, depois mais chance de nada, desse que o nego progrinde Eu tenho um sonho na mente, Marti Luterkin, tirar meu mano do crime Tempo difícil, mas apesar do regime, lembrou que um sábio me diz Nego nem tudo são flores, quando essas bênçãos esquece as dores Vida não é um cerco de ovores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores, julgadores Não passo de acusadores, canto perfeito discurso Eu só quero a liberdade, nego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas e grades, mente sendo aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de pau Deus me deu o dom da palavra, chego com o novo Trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se cala Tudo que eu entreguei foi coração e alma E acreditem nas mentiras que eu mesmo inventava Nego que fazia quando a fonte desabe Esse é o dispara da arma, o retorno do carro Às vezes parece que essa dor não passa Mas eu lembro do Danai que penso apenas fácil As circunstâncias da...